Muito bem pessoal, essa é uma dissecção realizada pelo técnico em anatomia humana Werner Krebs e ela mostra as camadas formadoras do scalp, deste nível aqui, as camadas da calvária ou calota óssea e internamente as meninges, nós vamos ver esta sequência, no scalp nós temos a pele, camada mais superficial, camada bem fina aqui, a tela subcutânea, toda essa camada de gordura, com muito vaso sanguíneo, muitas veias aqui na tela subcutânea, debaixo da tela subcutânea, próxima camada é a aponeurose epicrânica, também conhecida ainda pelos médicos clínicos, como galha aponeurótica e no espaço abaixo da aponeurose ou da galha aponeurótica, nós vamos encontrar, e aqui já está dissecada neste nível, um tecido conjuntivo frouxo, vejam que ele permite mobilidade ó, tecido é isso que garante a nossa mobilidade do couro cabeludo, do scalp sobre o nosso crânio, esta camada é clinicamente importante, ela é conhecida como a camada perigosa do scalp ou danger zone, porque a partir dela ocorre uma disseminação de líquidos que possam ter extravasado aqui, sangue por exemplo, e disseminar bactérias, abaixo da camada frouxa, do tecido frouxo, nós vamos encontrar aí uma muito fina camada ligada a tábua óssea, a lâmina óssea externa da calvária, que é o periósteo, então são as cinco camadas do scalp, a pele, a tela subcutânea, a aponeurose, um tecido conjuntivo frouxo e um periósteo.